Olha, um foragido da cadeia de Arapongas foi localizado pela Polícia Militar hoje na área central de Londrina. Esse foragido da Justiça foi abordado por policiais militares na Avenida Duque de Caxias na área central. É o João Batista de Souza. Ele a todo momento mentindo o nome, né capitão? Ele tentou várias vezes enganar e ludibriar os policiais e mesmo com o mandado em mãos, com fotografia, com todos os dados coincidindo, o único dado que não coincidia é o primeiro nome dele e a data de nascimento, porque provavelmente ele está utilizando esse nome, provavelmente o de um irmão ou algum parente muito próximo, deve ser irmão, porque o pai bate, a mãe bate, o local de nascimento é o mesmo, só que inclusive ele não consegue dizer o último local de residência, uma hora fala que está no albergue, outra hora fala que mora em outros bairros, não consegue dizer nenhum endereço que ele trabalhou, enfim, utiliza de vários subterfúgios e ele foi ficando sem respostas. Nós fizemos o encaminhamento desse homem até a décima subdivisão, lá foi buscado ali os prontuários e a gente percebe que o nome que ele usa, que seria o nome de Jonas, a foto não coincide com a foto dele. Então, dadas essas características, foi realmente cumprido o mandado de prisão e agora ele está à disposição da Justiça. Ele tentou por várias vezes ali enganar e até ludibriar os policiais, mas a nossa paciência, a nossa tranquilidade foi maior e nós conseguimos verificar na delegacia que os dados que ele fornecia não eram corretos. Então, mesmo mostrando a foto de um outro parente dele, que seria o irmão dele, que não tem nada a ver com ele, ele falava que o outro da foto que era ele. É, e mais, né, ele relatou que tinha uma esposa que tinha fugido do local da abordagem, que ele não sabe o nome, ele não, ou seja, os dados que ele fornecia verbalmente não batiam em nada, ele não tinha sequer a carteira de identidade no bolso, o que é comum de foragidos, né? Normalmente ele entrega essa documentação, muitas vezes acaba ficando ou na delegacia ou em algum local e ele não tem mais esse dado. Então, com base em todas essas informações e o levantamento, mesmo tentando enganar os policiais, ele foi encaminhado e foi confirmado ali pelos policiais civis onde ele foi recebido. Segue agora aos cuidados da justiça e vai ali pagar os crimes que provavelmente ele tenha cometido. Ele é foragido de onde, capitão? Ele é foragido de Arapongas e segundo as informações iniciais, inclusive no dia da fuga, ele fugiu até com a algema dos policiais civis lá. Ele houve até um procedimento administrativo, enfim, já é comum dele tentar mentir ou fugir da atividade de polícia. Mas aqui em Londrina nós não demos trégua, nós não demos chance para a sua fuga e ele agora está recolhido, encaminhado à décima subdivisão, aonde vai ser feita toda a documentação dele, encaminhando ele novamente à justiça. É, tal do João aí, olha, pensa num cara 171 em converseiro. Ele a todo momento jurava de pé junto o que não era ele. Só que o agente de carceragem que viu esse rapaz marcando no centro de Londrina e que ligou para a polícia, conhecia ele há muito tempo na cadeia e se recorda muito bem do dia que ele fugiu algemado, inclusive com ferimento na perna, que ele quebrou a perna e ficou internado um certo tempo na cidade de Arapongas. Então o agente bateu o olho e falou, é o cara, pode buscar, o nome dele é tal. E não tinha nem conversa, daí pegava a foto dele assim no sistema, falou, bom, isso aqui não é você? Não, de jeito nenhum. Rapaz, era a mesma coisa do Thiago chegar aqui e falar que me viu aqui no Brasil urgente, e eu falei, não, não sou eu não. E a minha latona aqui, a cara? Não, de jeito nenhum, não sou eu esse cara. Rapaz, isso é abusar da inteligência de todo mundo, né? É abusar da inteligência. Foi levado para a delegacia e lá, está mais do que na cara, né? Está preso, deve ser recambiado para a cidade de Arapongas nas próximas horas. E olha pessoal, fiquem ligeiros que esse cara de novo é Arapongas, hein? Se marcar, ele vai chegar na delegacia e vai falar para o delegado, doutor, não sou eu, João, pelo amor de Deus. É, abusar da inteligência, né?